Fala aí, guys! Beleza? Como é que vocês estão aí, velho? Eu espero que estejam todos bem. E, mano, aqui no canal a gente sempre zoou aí com a questão do intenso lá, com o vulcão, com a área de neve e tals. Porém, nesse vídeo aqui eu quero fazer algo diferente. Em vez de falar dessas coisas mais zoadas, dos clickbaits e tals, vamos falar das teorias que ele realmente acertou, cara. Sim, por incrível que pareça, ele acertou algumas teorias. Então, bora lá pro vídeo. Mas antes, guys, eu queria avisar uma coisinha aqui no início. Eu decidi ir pra Twitch, cara. Sim, eu vou fazer as lives na Twitch. Pra quem não sabe, eu fazia lives na Steamcraft e eu resolvi ir pra Twitch mesmo. Vou ficar lá até que, sei lá, talvez eu vá pra Nimo qualquer dia, não sei. Mas a partir de hoje eu vou começar a extremar na Twitch. Então, quando esse vídeo estiver saindo, pode correr lá que eu vou estar em live, cara. Sim, mais ou menos umas 8 da noite aí, fazer uma livezinha até meia-noite. Jogando Forte Nitro lá, mostrando o gameplay total. Então é isso, velho. É o primeiro link da descrição aqui, você vai lá pra minha Twitch. Ou me segue lá também, o PedroLive. Outra coisa que eu queria pedir é que me seguissem no Instagram, cara. Tá aqui na descrição também, arroba PedroXSV. Chegamos a 500 seguidores lá, muito obrigado. Bora tentar bater mil aí. Então se puderem dar aquela força, eu ficaria muito grato. Mas bora parar de enrolar e vamos lá. Vamos começar aqui com esse vídeo do intenso, mano. É um videozinho aí de uns 3 meses atrás. Dia 5 de setembro ele postou. Onde ele falava aí, é, descobrir o que vai acontecer na temporada 6 com o Cubo Gigante no Fortnite. Caralho, falei Fortnite igual ele fala. No Fortnite. E nesse vídeo aqui, velho, ele basicamente aí fala que o Cubo Gigante ia finalizar ali, né, no Lago do Saque. Sim, velho. É, ele falou lá que hackers descobriram e tal. E ele também fala a quantidade de runas ali, né. Falar que são 7 runas que o Cubo iria deixar. E foi isso mesmo que aconteceu. Ele deixou as runas e acabou no Lago do Saque. Porque alguns hackers já conseguiram descobrir que o lugar final do Cubo é o Lago do Saque. E que antes de chegar até esse local, ele teria deixado 7 marcas. As famosas runas. É, então, intenso, parabéns, você acertou, velho. Tu é brabo, mano. Tá vendo, rapaziada? Intenso também é cultura, velho. Intenso ensina coisas. Claro, guys, o intenso fazer clickbaits é como eu já disse. Ele faz os clickbaits, mas eu não vou tirar o mérito dele. Ele também traz as teorias que dão certo. E ele, às vezes, traz uns vídeos até legais. Mas, claro, uma coisa não justifica a outra, tá ligado? Ah, se ele fizesse só o conteúdo bom, eu ia ficar bem feliz. Mas ele faz os vulcão lá. Ai, meu Deus. E o outro vídeo que ele postou aqui, ó. Esses asteriscos, uma palavrinha no meio, é muito clickbait, né? Vazou. Skin secreta e novo modo no Fortnite. Tô falando Fortnite igual a ele. Puta merda, assisti o intenso o dia todo pra achar esses vídeos, velho. Tá osso. O vídeo foi postado aí dia 21 de outubro. Faz pouco mais de um mês aí desse vídeo. E nele, ele fala sobre os zumbis, né, que viriam pro Fortnite. Ah, nesse dia aqui, foi o dia que a Epic Games revolou. Ah, nesse dia aqui, foi o dia que a Epic Games... Epic Games... Caraca, tô falando tudo errado, mano. Foi o dia que a Epic Games revelou aí que viria os zumbis pro Fortnite, né? Foi, tipo, dois dias antes do zumbi chegar. Porém, o intenso já tinha falado em vídeos anteriores sobre esses possíveis zumbis aí estarem chegando pro Fortnite. Então, mais uma teoria aí que ele acertou. Eu confesso que quando ele falou sobre zumbi, eu falei... Ih, intenso, cala a boquinha. Foi o que eu pensei, tá ligado? Mas acabou que veio pro jogo. Eu quebrei a cara, confesso eu. Ah, se vir um vulcão, namorado. Se vir um vulcão, o que é do YouTube, velho? Brincadeira. Que vai vir, eu tenho certeza. O vulcão vai vir, mano. Porque o intenso falou, falou, tá falado, mano. O intenso falou, tá falado, velho. Ah, e se você ganhar um gift card aí, comenta vulcão, canal intenso. Beleza? Vulcão, canal intenso. Só isso. Partindo pro próximo aqui, é um vídeo de novembro aí, dia 3 de novembro. Algo está saindo do cubo gigante do Fortnite agora. Ou melhor, algo está saindo do cubo gigante do Fortnite agora. Beleza. Nesse vídeo aí ele enrola uns 4 minutinhos até falar sobre a borboleta, velho. Sim, ele fala sobre a borboleta estar vindo aí pro Fortnite. E ele acertou, velho. Parabéns, intenso. Realmente as borboletas... As borboletas não. Ah, é as borboletas, né? Mas a borboleta veio... Não sei se diretamente saiu do cubo, tá ligado? Mas apareceu lá naquele evento ao vivo. A borboleta, né? E bem bonito aquele evento, então... Intenso. Parabéns. Tenho duas palavras pra você, intenso. Parabéns. Ah, e o próximo aqui... Novo local da temporada 7 vazou. Não. Novo local da sétima temporada Fortnite vazou. Dia 19 de novembro aí de 2018 foi quando ele postou o vídeo. E a hashtag ali do vídeo é... Vim pelo intenso. Ele veio pro canal do intenso pelo intenso. Como assim me explica? E mano, nesse vídeo aqui ele fala sobre a neve, velho. Sim, ele falou aí sobre as montanhas de gelo que tinha lá no lobby e tal. Falou sobre a nova skin, aquela skin lá de 30 dólares, se eu não me engano agora, né? Que vem com o Milver Bucks também. Que ela tinha tudo a ver ali com neve, que poderia vir neve pro jogo e blá blá blá. Blá blá blá. Eu sempre falo blá 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 nos vídeos, não sei porquê. Mas é... Ele fala sobre isso aí sim, ele acertou, intenso. Veio neve pro game, pô. Faz mais ou menos, eu acho que duas semanas, né? Que veio neve aí pro Fortnite. E o vídeo foi postado há quase um mês atrás. Então, intenso, acertastes, meu amigo. Beleza. E pro último aqui, mano. Pra finalizar. Vazou. Esse aqui é mais ou menos, mas eu vou explicar pra vocês. Vazou. Novo modo Thanos 2.0 no Fortnite, sexta temporada. O vídeo é de 22 de novembro. Faz mais ou menos 20 dias que ele postou. 21 dias hoje faz, na verdade. E cara, nesse vídeo aí, ele fala sobre um possível novo modo, né? Thanos 2.0. Esse aqui eu nem sei se ele acertou de verdade. É mais uma teoria minha, mas eu vou explicar pra vocês. Onde ele dizia que o Detona Ralph seria o novo modo, tá ligado? Porque até chegou umas coisinhas do Detona Ralph no game lá. Tava passando no telão e tal. Porém, o que eu acredito que seja esse novo modo Thanos aí que encontraram nos arquivos do jogo. Seja a nova espada que chegou, cara. Sim, tem a espada lá que tá bem comparável com o modo Thanos. Inclusive, aquela espada tá um caos. Eu não aguento mais, velho. Essa partida de fundo que vocês estão vendo aí, velho. É uma partida que eu tava jogando solo squad. E quase que eu morri pra porcaria da espada no final, mano. Eu tava muito bolado. Cês não tão ligado? Tipo, eu tava muito nervoso. Cês vão ver eu tremendo pra caramba aí, velho. Essa espada maldita, velho. Tá acabando com meus jogos. Ela junto com o avião aí tá me deixando muito bolado. Tô pensando, tipo, dar um tempo no forte até voltar, tá ligado? Até voltar ao normal. E é isso. Esse vídeo dele aí foi falando sobre esse possível novo modo Thanos aí, né? E eu tô deduzindo que seja a espada. Que eles encontraram alguns arquivos que diziam ter um novo modo Thanos. Não com esse nome, claro. Porém, eu deduzo que seja a espada. E, guys, eu acho que o vídeo foi esse, velho. Cinco teorias aí que o canal Intenso acertou. E, guys, olha esse trechinho aqui de um vídeo do Intenso que eu achei bem engraçado. Mano, what the fuck, velho? Eu ri muito, tá ligado? Ele ia falar cubo gigante. Eu não sei. Saiu um cu gigante. Mas tá suado. E, guys, eu acho que é isso, velho. Não tem mais muito o que falar, velho. Eu espero que tenham gostado aí desse vídeo. E, mano, se gostou do vídeo aí, deixa um like, por favor. Me ajuda muito, velho. O YouTube não tá enviando a notificação pra rapaziada ultimamente. Mas se não gostou também, pode deixar um dislike aí. Eu vou saber se gostaram ou não do vídeo e tal. Primeiro link da descrição eu vou tá em live no momento que o vídeo tá saindo. Lá na Twitch, cara. Twitch.tv barra o Pedro Live. Se inscreva no canal. Compartilha o vídeo aí com seus brothers. E eu acho que é só isso mesmo. E falou!